Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui, pós-jogo, o Botafogo acabou de vencer o Brasil de Pelotas, 1x0, o Curitiba perdeu, então automaticamente, sagrando-se o campeão brasileiro da Série B 2021. Um título de muita importância pra gente, torcedor, que teve do lado do time o ano inteiro, mesmo tomando porrada, mesmo sendo sofrido, começo do ano difícil demais, mas deu esforçador a gente com esse título. Merecimento nosso desse time, trabalho do Ender, esse é um magnífico também, botou o time com outra cara, então rapaziada, esse é o pós-jogo, a gente tem que comemorar, o Botafogo quando ele entra na competição tem que ser pra ser campeão, pode ser peteca, pode ser arremesso de cuspe, é o Botafogo, isso aqui pesa pra caralho, então tem que ser o melhor, tem que entrar pra vencer, tem que entrar pra ser campeão, e foi isso que aconteceu. Botafogo é campeão brasileiro da Série B 2021, dia 28, vamos comemorar essa porra lá no Newton Santos, já tem 29 mil ingressos vendidos, se eu não me engano, até a última vez que eu tinha visto, 28, 29, é festa, é comemorar, a gente merece, o Botafogo merece, então mano, chega junto, vamos comemorar mano, não tem nem muito mais o que falar, Ah, eu tô feliz demais, todo o trabalho que a gente veio fazer nesse ano, o time representou, jogou muito, e é isso mano, o Botafogo é gigante, a gente ama isso aqui pra caralho, e vamos pra cima, vamos pra cima, mas tem que se reestruturar pro ano que vem? Tem, mas vamos que vamos comemorar, vamos ser felizes, e ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ser mais feliz ainda, vamos, Botafogo caralho!